No dia 3 de abril de 2018, foi ministrada uma palestra sobre desenvolvimento dos comportamentos empreendedores, aumentando a competitividade das micro e pequenas empresas no escritório regional do SEBRAE de Campinas. A atividade contou com a presença de vários empreendedores, além dos profissionais do SEBRAE. O Seminário Empretec é um seminário de empreendedorismo onde é trabalhada a imersão em empreendedorismo. O foco é trabalhar os 10 comportamentos, as características do comportamento empreendedor. Então, com essa abordagem em sala, a gente consegue potencializar para que essas pessoas, sejam eles empresários ou potenciais empreendedores, saiam mais preparados para empreender no mercado. Eu vim buscar no Empretec aprimorar os comportamentos do empreendedor, me descobrir como uma empreendedora para poder aplicar no meu negócio e conseguir maiores lucros, maiores resultados dentro da minha empresa. Eu acredito que o SEBRAE vai me alavancar ainda mais para o sucesso e super indica o curso, que eu achei excelente, era aquilo que eu estava buscando e precisando no momento. Acho que a iniciativa do SEBRAE de trazer o pequeno e médio empresário para a sala de aula com o programa Empretec é uma oportunidade que nós temos de entender a administração e a gestão da empresa como um todo. E os comportamentos que são trabalhados são fundamentais para que a gente possa ter sucesso na nossa atividade. Às vezes a gente sabe entregar, sabe fazer, sabe prestar o serviço, mas a gente não é tão bom na questão da definição das nossas metas, dos nossos planejamentos, como é que a gente vai fazer a gestão como um todo da nossa empresa. Então é muito importante o papel do SEBRAE no Empretec e nos ajuda muito, tem uma aplicação muito prática com relação à aplicação imediata. A gente sai daqui já com o nosso plano de negócio melhorado, com a nossa estratégia de atendimento ao cliente melhorada, com as metas bem definidas, com os planos e o planejamento dentro de um cronograma executável e factível. Então é um prazer estar aqui no SEBRAE e ter essa oportunidade de participar do Empretec. Hoje, eu acho que como empresário, eu acredito que a constância no ensino é fundamental para a gente. Então eu vejo isso como uma renovação de informação que a gente tem que ser frequente. Já soube de indicações de amigos que fizeram e falei, meu, acho que é o momento que eu tenho que conhecer esse curso. Eu acho que só está me agregando, desde o que eu conheci, estou ainda na metade dele, mas eu acho que na parte de organização, de entender como empreendedor, entender como a gente tem que ser mais flexível, a gente tem que estar mais aberto a outros tipos de pensamentos, caminhos. Eu acho que está sendo muito importante isso para mim, entendeu? Então são cada vez mais desafios que aparecem para a gente enfrentar, cada vez mais difíceis. E eu acho que quanto mais bagagem a gente absorve, melhor para a gente enfrentar eles. E eu acho que o SEBRAE está entrando em uma maneira muito legal, entendeu? Muito produtiva e eu acredito até que evolutiva nessa parte, entendeu? De entender o mundo que a gente está, as oportunidades que tem e como que o nosso negócio pode fluir nessa onda. Então é muito importante que as pessoas procurem o SEBRAE para participar desse seminário, que é uma metodologia da ONU, trabalhada pelo SEBRAE São Paulo, onde a gente consegue difundir através das 10 características do comportamento empreendedor, potencializar as virtudes do empreendedor no mercado. Toda vez que eu faço um curso do SEBRAE, seja ele um curso à distância, seja um curso presencial, a aplicação está muito próxima do dia a dia. Então ela é uma aplicação imediata. A linguagem dos instrutores é uma linguagem acessível a qualquer público e isso facilita muito para que a gente possa de imediato aplicar no negócio e observar o resultado muito rapidamente.